O governo está prestes a realizar o edital 5G. No edital, as escolas e educação não estão explicitadas, a sua garantia do ponto de vista de acessibilidade. E nesse caso específico... Elas não estão? Elas não estão especificadas. O ministro Fábio Farias esteve aqui e disse que não seria possível fazer essa alteração nesse momento, porque atrasaria o edital. E a nossa preocupação é muito significativa. Logicamente, nós sabemos que no leilão 5G, que é extremamente importante para o Brasil, vai representar um enorme avanço, porque nós temos um percentual de cidades não iluminadas, não atendidas. Então, é importante, muito importante, um grande avanço o leilão. Mas, ao mesmo tempo, esse comprometimento que nós queremos que as escolas, obviamente, V. Exª, como alguém da educação, também conhece e sabe da importância para a rede de pesquisa, para as universidades, para as escolas da internet, da acessibilidade. O ministro Fábio Farias tem repetido que, óbvio, não vai pular as escolas. Nós não estamos falando isso porque ninguém aqui está beirando a uma simplicidade de raciocínio dessa natureza. O que nós queremos garantir é que, dentro dos compromissos estabelecidos com as instituições ganhadoras do leilão, que fique claro que elas têm compromisso com a escola, de levar, de garantir acesso. Não é só o 5G. Dentro do leilão vai estar a melhoria do atendimento de 4G, da rede, nas escolas do campo. Então, pedir, fazer esse apelo. Deputada, é interessante. Você vê, a gente podia, não devia ter perdido essa oportunidade, porque justamente na... Justamente quando você faz o leilão 5G, isso está acontecendo muito, é justamente a ocasião em que você coloca também as exigências. Os compromissos. É isso. Então, olha só, já tem os recursos do FUSH lá, ao mesmo tempo tem a oportunidade do leilão. Talvez a gente devesse fazer uma reunião ainda, nós, o seu grupo técnico da educação, o ministro Fábio Faria e o ministro Milton da educação, para ver se a gente consegue ainda fazer alguma coisa, porque a oportunidade é importante, é uma oportunidade em que entram recursos novos e isso tem acontecido muito. Em vez de, vamos supor que o leilão fosse sair, vou dar um exemplo, fosse sair por 10 bilhões, alguma coisa aí. O que tem acontecido muito nesses leilões é o seguinte, você aceita receber uma outorga um pouco menor em troca de um compromisso assumido. Isso tem acontecido. Você fala assim, olha, o preço mínimo ia ser em torno de 10 bilhões, então é o seguinte, vai ser 6,5, mas você tem a obrigação de construir, de investir 3,5 para garantir que as escolas públicas vão receber o 5G em todos os cantos do país, quer dizer, então, é esse tipo de vinculação que sempre foi usada no passado, é justamente, é oportuno fazer isso agora, mas isso é parte também do problema. lá no passado, vincularam tantas coisas que às vezes já mudou a funcionalidade, já mudou a prioridade, e aquele dinheiro está vinculado lá atrás. É um círculo vicioso que acaba prendendo a gente, mas é o que faz sentido, dado que está tudo engessado, enquanto não desvincular, pelo menos você recebe um outorga um pouco menor em troca de um compromisso um pouco maior, em vez do dinheiro vir para o governo federal, que depois... Então, esse tipo de coisa está sendo usado em alguns leilões aí, o TCU tem permitido. Se o ministro Fábio diz que já passou a oportunidade... Na verdade, o edital está com o ministro Raimundo Carreiro, tem previsão de apresentar o seu voto no dia 18, na recomendação e na nota técnica do próprio TCU, os técnicos fazem o destaque que é preciso ter claro dentro dos compromissos do leilão o número de escolas, porque não é possível, no formato que está, atender, entender e até cobrar como compromisso. Esse leilão não é um leilão arrecadatório. Sim, exato. Dentro dos compromissos, porque a nossa insistência é que a gente consiga construir com o governo essa previsão das escolas, porque é uma forma de a gente ter a garantia, em termos de futuro, de gradativamente, como é que as escolas serão atendidas. Então, por isso, essa é a nossa preocupação. Mas eu sei que a vossa excelência tem problemas de agenda agora, mas eu quero só colocar à disposição e eu aguardo para que a gente possa conversar. Depois que o ministro Raimundo Carreiro possedeu o seu voto, o governo ainda tem os encaminhamentos possíveis. Então, pelo menos do ponto de vista de governo, o que pode ser construído para que a gente garanta essa oportunidade. Lembrando que o governo tem prazo até 2024 para garantir a internet banda larga em todas as escolas. Isso já é lei, já está terminando o prazo. Não pode perder uma janela de oportunidade deste tamanho. O ministro está ciente, mas acho que seria possível contar com a ajuda da sua equipe e como é que a gente pode garantir para que futuramente as escolas estejam atendidas dentro desses acordos e compromissos que estarão listados no leilão 5G. Eu só queria pedir, ministro, um segundo. Quero dizer ao senhor, o senhor sempre lembra que é importante não perder a oportunidade. Eu quero aqui parabenizar a presidente Dourinha que acho que quando estava rascunhando esse edital as reuniões já estavam sendo feitas. Eu creio que já fez mais de 10 reuniões, né, presidente? Com os ministros, com o TCU, com todo mundo. Eu acho que quem pode salvar é o senhor, aconselhando essa turma aí que nós não podemos perder essa oportunidade em relação à educação. Muito obrigada e obrigado ao senhor. Eu gostaria até de se fosse votar, votar no senhor para ministro da Educação que eu acho que a gente avançaria porque quando a gente conversa o ministério só fala que não pode, que não pode, isso é muito triste. Eu, como eu expliquei, estão todos sendo espremidos contra o teto e agora, eu acho importante isso, a gente tentar, vamos tentar, vamos pegar o ministro da Educação, o ministro da Cultura e vamos sentar conosco o seu grupo e vamos ver o que a gente pode fazer. Eu acho que é importante tentar construir a solução. É importante nós tentarmos construir essa solução. Muito obrigada. Eu acho, eu fico com aquela sensação sempre que eu chego aos 47 do segundo tempo. Você vê, essas reuniões todas que aconteceram com comunicações, eu não participei, não sei se minha equipe participou também, eu não sei, sinceramente não sei. é parte desse nosso entendimento, falta de entendimento, talvez falta de entendimento. A gente sabe que os recursos são escassos, mas ao mesmo tempo a gente sabe que está cheio de dinheiro por aí e a gente teria que tentar remanobrar, porque todo mundo concorda no mérito, com a importância. Eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro jamais diria, olha, não quero botar dinheiro na internet para os jovens, jamais diria isso, jamais diria isso.